Oi gente, mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, fui comprando as coisas ao longo desse mês de novembro, de dezembro e fui guardando tudo, esperando chegar tudo pra mostrar pra vocês. Eu acho que é o segundo vídeo de comprinhas aqui do canal. Então, tava doido pra gravar esse vídeo, tava muito ansiosa, quase não mostrei nada lá no Instagram porque eu queria mostrar aqui primeiro. Então gente, tô muito ansiosa. Tem roupa, tem sapato, tem negócio de massagem, tem muita coisa. Também tem umas coisas da Shopee que algumas eu fiquei decepcionada, tem até comprinhas o dela. Então gente, se inscreve no canal, deixa seu joinha que é muito, muito, muito importante. Compartilha esse vídeo com o teu amigo, teu cachorro, com a tua mãe, pra todo mundo ver. Comenta nesse vídeo o que você mais gostou e também me segue lá no meu Instagram que vai ficar passando aqui embaixo, que eu tô sempre por lá. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e vamos pro vídeo. Gente, uma pausa aqui do vídeo. Tô me sentindo muito bonita hoje, ó. Fiz esse delineado roxo. Tô me sentindo gata. Mas vamos lá. Primeira comprinha que eu vou mostrar, na verdade não é uma comprinha, é um presente que eu ganhei da moça que eu tiro sobrancelha. Ela me deu um presente de casamento. Tipo, eu fiquei um ano tentando pegar e nunca vai dar certo de eu pegar. Ou ela esquecia, ou eu esqueci de pegar. E finalmente deu. E eu acho que eu peguei foi em novembro. Não tenho certeza. Vou mostrar pra vocês. Eu amei, 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 amei. Ó, é de mesa fosta. E assim, muito, muito, muito lindo, gente. Vem esses dois, sou plástico, uma coisa assim, ó. Tão vendo? E, ó, ele é MDF. Tipo assim, ó, muito lindo. Eu adorei preto ainda. E eu consigo tirar, ó, tá vendo? Consigo tirar e pôr outra capa. E vem o dois. E aí vem também guardanapo de pano branco, olha. E vem que tá com esse negocinho aqui, gente. Olha que coisa linda. Então assim, eu amei, gente. Muito, muito, muito. Fiquei apaixonada. E não usei ainda porque eu queria gravar esse vídeo. E não queria ter usado. A maioria das coisas eu não usei ainda. Mentira. Tem coisa que eu já usei. Ó. Agora eu vou mostrar as compras da Shopee. Que eu comprei três coisas só. Um, tô muito decepcionada porque veio estragado. Tentei arrumar. Não deu muito certo. Que é essa ring light de celular. Tipo, de pôr no celular assim, sabe? Encaixar e tal. Ela veio... Eu até abri, ó. Tô até aberto o negocinho dela. Tá aqui. Ó. Ela veio aqui com quebrado. Então, deixa eu dizer. É muito difícil fazer ela funcionar. Às vezes eu tentei conseguir, mas sempre solto. Então, tô muito decepcionada. Sorte que eu peguei na Black Friday e foi dois reais. Então, decepcionadíssimo. E o segundo. Eu já abri porque eu não é... Tava com medo de ter de rasgada ou alguma coisa. Então, as coisas da Shopee eu abri já. Ó. O segundo é uma touca de cetim. Ó. Eu já usei ela um dia. Ó. Ela é muito bonitinha. Adorei a cor dela rosa. Tá tipo na cabeça, né? De dormir. E assim, gente. Realmente. Tudo que as pessoas falam que touca de cetim é bom pra dormir. Que deixa o cabelo bom. Sério. Meu cabelo acordou sem frizz nenhum. Perfeito. 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 Então, antes de fazer. Amei. E eu comprei na Black Friday também. Eu paguei... 1,70. 1,70. E a terceira que eu comprei. Que tava 4 reais na Black Friday também. Tudo isso que eu comprei na Shopee. Foi naquele dia 27 de novembro. Foi na Black Friday, tá? Comprei um cinto. Pra mim já. Bele pra mim ver. E ó. Ó. Ele é assim. Dourado. Tá meio amassadinho. Que eu não vejo ainda, né? Mas eu amei esse negócio assim dele, ó. E ele foi 4 reais, gente. Super, 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 super barato. O barulho da máquina... Vou desligar a máquina, peraí. Voltei, gente. Ó. E agora vamos pro resto de comprei, né? A última foi esse cinto aqui. Que eu amei. E aí, vou mostrar o meu presente de Natal. Que eu ganhei do dele. Já ganhei porque eu tava precisando. Aí ele foi e me deu antes. É. E quando eu compro... Eu não, né? Foi surpresa. Quando o Daniel comprou, ele também comprou um ventilador que nós tínhamos quebrado. Então a gente também comprou um ventilador. Só que eu não vou mostrar aqui porque ele é pesado, não é como, né? Então, ó. O meu presente de Natal foi esse daqui, ó. Essa chapinha. Não sei se dá pra vocês verem. Ela é da Gama. Tá escrito... Quer achar? Alguma coisa assim. Potencializa a iluminação natural do cabelo. E ela vem com ondas infravermelhas. Que eu não sei explicar direito, né? Vem com ultra slim, patins mais longos, enfim. E ela vem com micropartículas que restauram o brilho e a iluminação natural do cabelo. Então, quando você passa ela, o cabelo fica muito mais brilhoso. E ela é perfeita e eu tô apaixonada na cor. Quanto foi? Eu não sei, gente. Ó. Ela veio aqui na caixa. E aqui, ó. Ela tem essa travinha que você abre. Aí, quando você fizer, você fecha a travinha. Ó. Ela é muito linda. Muito linda mesmo, ó. Deixa eu fechar pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Ó, aqui de pertinho, ó. Ela tem esses dois botões aqui, que aqui é pra ligar e desligar. E aqui, mais e menos, né? E ela vai até 130 graus. Ou é 140, não sei. Eu acho que é 130 mesmo, gente. É 130. Que aqui, ó. Não sei. Ó, 130. Tá 270. Sei lá, gente. Mas ela vai 230 graus, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é linda. Muito, muito, muito bonita mesmo. Eu amei. Tipo... E ela é essa cor azul. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem uns brilhos, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu tô apaixonada nela. É... Nossa, tô apaixonada. E agora... Antes de ir pro resto das comprinhas mesmo... Eu... Tem que ter comprinha do Daniel aqui, galera. Eu vou mostrar o que eu dei de presente pro Daniel. Eu esperei chegar pra mim gravar esse vídeo. E tava falando que ia chegar dia 30 de... 30 de... Dezembro. Mas chegou sexta-feira. Ó. Comprei. É um massageador. Gente, você escuta barulho? São os vizinhos. É um massageador. E o Daniel reclama muito de... Muito de dor nas costas, né? Aí eu comprei. De Natal pra ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tão vendo? Vem esse negócio aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vem isso. Aí vem várias pontas. Vem essa daqui. Uma escolinha. Essa. Essa daqui. E o carregador. E eu comprei na Shopee também. Foi 144, gente. Vou ver se eu consigo deixar o link de algumas coisas aqui. Então ele foi 144. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. É ligado. Não sei se tá... Vou ver se tá carregado, galera. Aí, ó. Ele é assim. E vem as pontas. Aí, ó. Tem essa aqui de bolinha. Eu compro ela pra vocês verem. Aí, ó. Aqui atrás tem um botão. Aí você liga, ó. Ó, viu? Aí tem várias velocidades. Ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês. Viu que é legal, gente? O Denner ficou apaixonado. E eu já fiz no Denner. Ele já fez de mim. E assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Quem tiver dona costa. Compre. E aí nós vamos pro próximo. Vou mostrar já o resto do Denner. Depois eu mostro os meus. O Denner comprou esta calça. Ela é preta. Preta. E a gente tá falando o modelo dela. É skinny. Alguma coisa assim. É aquelas calças que tipo. Elas ficam mais apertadinhas na barra. Pra usar com tênis. Assim. O Denner experimentou com o tênis que ele comprou. Ficou lindo demais, gente. Eu vou gravar a Roms comigo pro Natal. Mas eu acho que eu vou usar no ano novo. Vou gravar pra vocês. E eu mostro. Tipo. Ficou muito bonito mesmo. Aí ela é assim, ó. Lembra uma calça social. E o bolso dela é assim. Tipo. Ficou muito bonito mesmo. E foi na Riachuelo. E foi cento e vinte. Então. Aí o Denner comprou esta calça. E eu vou mostrar o tênis do Denner. Que a gente comprou o tênis igual, galera. Ó. Da Nike. E. Ó. O Denner não usou ainda. Eu já usei o meu ontem. Primeira vez que eu usei. E. E tipo. Até essa carjaça e tal. Deixa eu mostrar. O que está com carjaça. Ó. Estão vendo? Lindo, 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 lindo. Eu estava doida por um tênis desse. E. Aí. Eu falei. Nossa. Denner. Você não compra ele. Porque ele comprou. Valor. Eu não lembro. E agora. Vou mostrar o meu. O meu eu já usei ontem. Ó. Só até suja. Mas é o meu. Já usei ele ontem. Lindo, 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 lindo. Estou apaixonada. E usei ele no novo. Mas acho que nem vou usar. E agora, gente. Eu vou mostrar. Acho que faltam só quatro coisas. Ó. Essas blusas aqui. Eu comprei. Sábado. Que eu fui na compraternização da empresa do Dennery. E tinha um moço. Que a mulher dele. Tava. Vendia blusa. E ela mostrou pra gente. Aí eu comprei. Essa aqui já usei ontem também. Ó. Essa blusa aqui, ó. Tipo. Ela é um cinzinha assim. Ela tá escrito aqui. Que é sei lá. Acho que mulher maravilha. Sei lá. E ela é muito boa. Tipo. Confortável. Fresquinha. E o pano dela é muito, muito, muito bom. E ela foi R$24, se eu não me engano. E aí. Comprei essa aqui também. Que ela é maiorzinha. Que eu quero usar tipo com calça. Ou por dentro da calça. Por dentro do short. Dá pra dobrar até a manquinha dela. Essa daqui. Branca. Ó. Ela é bem grandinha. Ela é M. Ó. Deixa eu ver. Ela é M. E aí. Tá escrito. Onde Deus te plantar floresça. Eu amei também. Super fresquinha. E essa aqui foi R$26, gente. Super barata também. E agora. Falta. Duas coisas. Que assim. Sou apaixonada. Tô apaixonada. Vou mostrar o meu vestido. Que eu tinha comprado esse vestido pro ano novo. Mas aí. Tô pensando em usar ele no Natal e no ano novo. Eu uso. Essa blusa. Branca. Com uma calça. Uma saia. Até com tênis. Não sei. E eu vou resolver ainda, galera. Não arrumem isso comigo pro Natal. Vocês vão ver. Qual é a roupa que eu escolhi. Gente. Esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha como ele é lindo. Aqui não vai dar pra vocês verem mais ou menos. Mas ó. Ele é. De amarrar no ombro. Aí aqui. Ele tem um elástico. Aí vem a barra dele. Aí na barra tem essas partes. Tipo. Aquelas saias Três Maria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de onde. Ó. Tão vendo? E. Ele. Foi. 126. Mas aí eu paguei. Da Black Friday. Paguei. 86. Se não me engano. Gente. Ele é lindo. É. Depois de uma semana que eu comprei. Eu queria trocar. Mas aí eu fiquei com ele. E ele não vai até o pé. Nem até o joelho. Ele é mais ou menos na canela. Tipo. Mídia. Alguma coisa assim. E aí gente. Tô apaixonada nele. Lindo. Lindo. Eu amei a estampa dele. E eu tava doida. Doida por causa de uma coisa. De um vestido. De uma roupa roxa. E olha que antes. Quando eu fui comprar. Eu falei. Nossa. Eu não quero nada de estampa. Aí. Agora é a última coisa. Que assim. Tô apaixonada também. Comprei na Renner. E comprei especificadamente. Pra usar com o vestido. Porque eu não tava gostando do vestido. Porque eu não tava achando uma roupa bonita. Pra usar com o vestido. Então aí eu comprei o sapato. Fui na Renner. E achei. Achei que super combinou. Ó. Só que. Foi uma peleja. Por quê? Fui na Renner. Não tinha o meu número. Só tinha o copo de 36. Só tinha 37. Só que eu gostei muito. 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 Do sapato. Aí eu falei assim. Ah. Vou levar a 37. Cheguei aqui em casa. Experimentei. Comecei a andar. Tava meio que saindo do meu pé. Aí eu falei. Vou ter que trocar. E vi no site. Que tinha o 36. Aí o que eu fiz? Fui na Renner. Devolvi. E troquei pelo do site. Aí chegou. Falou assim. Que chegava em 10 dias. Outros. E era pra chegar na semana. Essa semana. No final da semana. E chegou depois de 3 dias. E olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele é muito lindo. Gente. Tô apaixonada. E ele é da Via Marte. Olha isso aqui. Gente. Que coisa mais linda. Ele é muito lindo. Ele tem essa transparência aqui. Ó. Tão vendo? E o salto dele é grosso. Quadrado. Aí tem a tralha aqui. Gente. Tô muito apaixonada nele. Muito. 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 Muito apaixonada. Olha isso. Deixa eu pegar. Eita. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Gente. É muito lindo. Assim. Fiquei apaixonada nele. E eu tô muito nessa vibe de... sapato com transparência. Comprei esse. que tem a tira transparência. Que tem a tira transparência. E tem um salto de bico fino. Que também tem transparência. É preto. Da Renner também. E também tem uma rasteirinha. Que ela tem umas pedrinhas coloridas. Acho que vocês já viram aqui. É que tem transparência também. Então assim. Tô apaixonada. E o que eu mais gostei das minhas compras foram o tênis, a sandália e o vestido. Tô muito apaixonada, gente. Então. Foi isso. Um vídeo bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui morrendo de calor. Mas esse vídeo vai sair hoje. Tô gravando no mesmo dia que esse vídeo sai. Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha. Me segue lá no meu Instagram. Se eu esquecer de deixar algum link aqui que vocês querem. Me mandem no site lá no Instagram. Que eu mando por lá. Porque às vezes eu esqueço de deixar aqui. E às vezes também nem acho. Enfim. Então. Deixe seu joinha. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Comenta. E um beijo. E até o próximo vídeo.